Bem-vindo ao Maine Public News Connect. No ar, as notícias da semana passada da Rádio Pública do Maine. Bem-vindos ao Maine Public News Connect. Esta semana, continuamos a trazer-lhes atualizações e recursos de saúde pública em torno do COVID. Estamos também cobrindo uma diversificação de refeições escolares públicas, um programa de envolvimento político e uma emissão adicional de vistos de trabalho sazonal no estado do Maine em todo o país. Pode encontrar-nos no Facebook, YouTube e no mainepublic.org, bem como na Community Access TV em todo o estado. Não se esqueça de sintonizar todas as sextas-feiras para a última cobertura de notícias. Clique no botão de like, deixe um comentário e partilhe o nosso programa. Hoje é sexta-feira, 27 de maio. Eu sou a sua apresentadora, Tamara Antunes. E aqui estão as principais histórias da semana. O Maine reportou 836 novos casos de COVID até a terça-feira, bem como uma morte adicional pela doença. O número de residentes internados com o COVID baixou para 184 na terça-feira, menos do que os 200 da semana anterior. O governo federal está a oferecer testes de COVID gratuitos a todas as famílias dos Estados Unidos. Para encomendar 8 kits de testes gratuitos, vá ao covid.gov.tests. As escolas públicas de Portland estão a trabalhar em um projeto para diversificar as opções de menus escolares. Este semestre, o distrito preparou três refeições africanas e deu aos alunos a oportunidade de experimentá-las e dar o seu feedback. O objetivo é adicionar mais opções aos menus escolares e incentivar mais alunos a participar em programas de refeições escolares. As receitas são preparadas pela chef Khadija Ahmed e são baseadas na comida que cresceu a comer na República Democrática do Congo. A ex-vereadora da cidade de Lewiston, Safira Khalid, está a lançar uma nova organização para impulsionar o envolvimento cívico com foco na juventude imigrante. Khalid disse que a Aliança Organizadora Comunitária vai incentivar os jovens a envolver-se na política e defenderem as questões que lhes interessam. Khalid disse que, como única somália americana na Câmara Municipal de Lewiston, muitas vezes sentia que era a única pessoa a defender questões que afetavam a comunidade imigrante. A Aliança é uma organização apartidária e Khalid disse que o grupo não apoiará candidatos específicos. O governo federal está a emitir 35 mil vistos H2B adicionais para ajudar as pequenas empresas a preencherem posições sazonais. O primeiro loteamento de 33 mil vistos H2B emitidos este ano foi rapidamente reivindicado, deixando as empresas a esforçarem-se para preencher vagas no meio de uma escassez de mão de obra. O Maine obtém geralmente entre 2.500 e 3.000 vistos H2B num ano, com muitos trabalhadores sazonais empregados na indústria turística do Estado. Para o Maine Public News Connect, eu sou a sua apresentadora, Tamara Antunes. Se está a gostar do programa, não se esqueça de gostar, comentar e partilhar. Também pode se inscrever na nossa newsletter e no grupo de WhatsApp, utilizando os links abaixo. Como sempre, adoraríamos ouvir os seus pensamentos. Obrigada por sintonizar e apoiar o nosso programa, ajudando-nos a espalhar a notícia. Até a próxima! O Maine Public News Connect tem sido possível por apoiadores individuais e fundações de todo o Maine e pela Seaport Credit Union e a Vesta Housing, duas organizações dedicadas a fazer a diferença no Maine. Seaport Credit Union, a promover soluções bancárias inovadoras e a prestar apoio ativamente às diversas comunidades do Maine. SeaportCU.org Obrigada a estes maravilhosos parceiros comunitários pelo seu apoio a este programa. O Maine Public está muito satisfeito com a parceria adicional neste projeto com a Anjambu África, o parceiro de mídia oficial do Maine Public News Connect. O Maine Public